Tricolor ganha fácil dos católicos com quase 15 jogadores expulsos. Você deseja ter o seu manto sagrado com o melhor preço da internet? Você precisa conhecer a 77 Football. São camisas tailandesas de excelente qualidade. Tem times brasileiros, estrangeiros, seleções, feminina, infantil. Tem todos os tamanhos e você ainda pode personalizar com o seu nome e número favorito. E você de quebra tem frete grátis mais 15% de desconto colocando o nosso código promocional no final do processo de compra. Tá esperando o que pra comprar a sua? 77 Football. Link na descrição. Que jogo resenha foi esse do São Paulo, Chico? Mas ganharam fácil. Os católicos só passam a se rezar em latim. Vem, amigos da fuleiragem! Vamos embora que teve gol a fole. E já teve um lance de brabeza do chileno. Escanteio na área e o infeliz deu uma cotovelada em Caleri. E dentro da área o quê? E tem precisão de dizer... Precisão não tem, mas se quiser dizer... Pênalti! Janequine concentrado na bola. E fez 1x0 o tricolor. E Rogerinho feliz da vida. E continuaram em cima pressionando. Até que Jandrei com seu olho de tandera enxergou Caleri lá na frente. E foi aí que a gente descobriu o primeiro caso de Pereira Vírus na Sul-Americana. Isla. Vixe, esse aí já veio infectado desde os tempos de Urubu. Vixe, João, foi mesmo. E Caleri, que de besta não tem nem os cabelos da churréia, rouba a bola e toca pra Luciano fazer 2x0. E esse foi o gol do amor. Zezé de Camargo toca pra Luciano que faz um golaço. É o amor! 3x0. Os católicos quiseram fazer graça e diminuir o placar. 3x1. Aí começou o festival de expulsão dos jogadores do São Paulo. O primeiro foi Igor Vinícius. Mas antes de mostrar o segundo expulso, vamos pro quarto gol que foi uma pintura. Patrick fez uma jogadaça. E Caleri faz mais um golaço. 4x1. Esse homem é frechado mesmo. Agora olha o segundo expulso. Rodrigo Neston. Pisou na canela do cara como se estivesse matando uma barata. Vermelho pra deixar de ser besta. E fizeram mais um chicó. Só que o infiteto levou essa bola com a mão. Eu não sei porque esse povo faz essas coisas sabendo que o Vá vai anular. Ei, Laiá. Pois é, não aprendem nunca. Mas agora esse valeu. Bola na área e muleirada nela. 4x2. Mas eles ficaram mais iludidos que abelha e girassol de plástico. E no final do jogo, pra fazer o retrick de cartão vermelho, foi a vez de Caleri. É, o São Paulo queria terminar o jogo com um time de salão. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e assistir esse outro com a fuleiragem dos piores momentos da 14ª rodada do Brasileirão. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional.